Descobri, mano. Nossa, tem um cara cagando num pote, velho. O que é isso? Ué? Mano, onde você tá, então? Por que tem uma estátua de um cara cagando num pote, velho? Ah, ele tá vendo? Ah, estátua, você tá falando? Não tô vendo, não, ué. Não, ele tá carregando um negócio, sei lá, na real. É uma cabeça, sei lá. É uma cabeça? Não é uma cabeça, velho. Sei lá, não parece, sei lá. Deve ser um vaso, velho. Mano, tá onde vocês foram, velho. Ah, estátua ali que tá... Caralho, mas o campo de minigolf é brabo. Ah, não, achei o lugar, achei o lugar. O que que é que ele tá carregando, gente? Ah, é um taco nas costas. Ah, é um bagulho de taco, velho. É verdade, é um bagulho de taco. Aquela bolsa de taco de golfe. Aham, mas a porra de frente não parecia, né, mano? É, não parecia. Não, eu tô na bandeira ali, meu caso. Onde é que fica isso, desgraçado? Eu sei onde é, mas eu não sei aonde. Ah, tá aqui, é aqui. Mano, mas não tem um nome, né, velho? Eu queria saber o nome, velho. Tipo, não tem um letreiro, tá? Deixa eu voltar de onde eu vim, que é mais rápido que voltar.